E nos surpreendeu a notícia dada por Marquesan de que vai fechar. Pura e simplesmente, vocês foram avisados? Não, não, não sabe. A gente não sabia de nada, simplesmente eles pegaram e falaram que iam fechar. Aí a gente teve uma assembleia, porque a gente está em situação de rua, eles vieram no COP2. E a gente teve uma conversa com o Marquesan, a gente cobrou ele sobre isso aí. E ele disse que não é com ele, é com o pessoal de Brasília que manda para ele e ele só tem que assinar. Não, mas nós vamos atrás disso, porque eu me lembro que ficou fechado muito tempo. Nós tínhamos vários restaurantes, aí para abrir isso aqui foi uma briga, a gente lembra? Fechou tudo. E o único lugar onde dá para comer, quem não tem recurso para se alimentar, com todas essas políticas de término, das políticas sociais, tem mais gente passando fome. E o prefeito Marquesan dá, assim, a tacada mortal que ia fechar o restaurante popular. Nós estamos levando isso para o Ministério Público dos Direitos Humanos, não vamos deixar isso assim. Se tinha que renovar a licitação, se tinha que brigar com o governo federal, tivesse avisado para a gente se mobilizar junto. É inaceitável, cidade de Porto Alegre, não ter restaurante popular. E os recursos são recursos federais, recursos estaduais. Eu me lembro de toda a polêmica. Se for só um problema administrativo, mais uma vez, com competência deste governo, que não está preocupado com os pobres, está preocupado com os negócios. Está preocupado em destruir o funcionalismo, está preocupado em vender metade público, entregar para a iniciativa privada agora o povo mesmo. Que precisa. Que precisa. Está tirando todos esses benefícios. Eu quero saber agora como é que a gente vai fazer agora, né? Agora, com o fechamento do restaurante popular, vai ficar bem difícil. A porta ficou bem estreita agora para a população, né? Tanto em situação de rua, ou como para a população que está vulnerável ao desemprego, a baixa renda, ou que nem a senhora falou agora ali. Ele quer destruir completamente tudo, né? Aí ficou bem difícil a situação agora, né? Vamos ver agora, por exemplo. Vamos lutar juntos. Vamos lutar juntos e ver. Vamos ver se vai estar certo. Vamos lutar juntos.